Em Recife, notícias. Sete da manhã, em Cabo Verde, está a começar o primeiro jornal. Vamos conhecer, em primeiro lugar, os destaques desta edição. O Governo prepara a fiscalidade virada para o clima e ambiente. Já para o Orçamento do Estado 2025, uma informação certificada pelo Vice-Primer-Ministro e Ministro das Finanças, Olavo Correia. A sessão plenária continua hoje. Os parlamentares devem apreciar a resolução sobre a Conta Geral do Estado 2020. Trabalhadores do Instituto do Mar querem forçar o Governo a cumprir o acordo firmado há 11 meses com o Sindicato da Administração Pública. Manifestação marcada para terça-feira da próxima semana. Plano de atividades da Morna entra numa nova fase. Em 2024, é lançada uma brochura temática com a edição semestral. Para já, o IPC tem na estrada o projeto Morna na Comunidade. Conhecidos os títulos, o desenvolvimento das notícias e, já de seguida, a edição, como sempre, é do Júlio Vera Cruz Martins. Votos renovados de bom dia, Júlio, gratos pela preferência que nos dá. O enviado do presidente norte-americano, Joe Biden, já se encontra em Israel. A intenção é frear um pouco o exército israelita e evitar tiros discriminadamente numa espécie de punição curativa dos palestinianos. Mais um ataque hoje de manhã. Três palestinos mortos agora na cidade de Jemim e no campo de refugiados na Cisjordânia ocupada. O Ministério da Saúde da Palestina confirma os três mortos. Cabo Verde deve dispor de uma fiscalidade virada para o clima e o ambiente, cujos contornos vão constar do Orçamento do Estado de 2025. Informação certificada pelo Vice-Premiro-Ministro, Ministro das Finanças. Temos que revisitar toda a nossa pauta agroneira, toda a nossa política de incentivos fiscais, em função dessas nossas prioridades e dessa nossa ambição de atingir a neutralidade carbónica em 2050, mas também de atingir 50% de redução de juros renováveis em 2030 e acima de 80% em 2040. E, portanto, para o Orçamento do Estado para 2025, estaremos a apresentar ao Parlamento uma proposta consistente e coerente em relação à fiscalidade climática e ambiental, não apenas para arrecadar mais impostos, mas, sobretudo, para que possamos ter incentivos corretos para que toda a importação, os investimentos, estejam alinhados com a nossa missão em matéria de transição energética, de criação climática e de descarbonização no horizonte de 2050. Olavo Correia, a propósito de duas decisões tomadas segunda-feira passada pela Administração do Fundo Militar Internacional. Primeira, a libertação de 6 milhões de dólares do pacote global de 60 milhões, seja contratualizado por três anos ao abrigo da linha de crédito alargado. Em segundo lugar, Cabo Verde vai receber 32 milhões de dólares do Fundo de Resiliência e Sustentabilidade, como precisa o representante do FMI em Cabo Verde, Rodrigo Garcia Verdo, realça que a decisão só é tomada porque a governança do sector cumpre os requisitos exigidos. Cabo Verde forma parte da segunda camada de países que estão a acceder a este fundo. O importante é que tem aquele pacote de medidas de reforma que vão ajudar ao setor a catalisar ainda maior financiamento, não só público multilateral, como é o caso do fundo, mas também muito investimento privado. Esse pacote de reformas foram cuidadosamente desenhados e negociados com o governo através de assistências técnicas de parte do nosso Departamento de Assuntos Fiscais. Um trabalho de perto de um ano, onde fizemos uma avaliação do processo de investimento público nas áreas climáticas, por uma parte, e outro diagnóstico de impacto da mudança climática. Foram duas assistências técnicas. O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças reconhecem que o acesso ao fundo de resiliência e sustentabilidade do FMI é uma espécie de selo de garantia que dá confiança aos parceiros públicos e privados. Dito de outro modo, o país tem capacidade para cumprir os programas para os quais pede financiamento. Em como nós temos uma boa governança climática, temos um bom plano de ação, temos uma boa estratégia, temos metas, temos indicadores e temos vontade política para fazer acontecer e precisamos de recursos públicos e privados para podermos implementar as nossas agendas. E essas agendas implicam financiamentos avultados em várias áreas, que não podem ser de forma anual ao longo de vários anos, porque perdemos oportunidade e perdemos impacto. Nós temos de concentrar os valores para fazermos investimentos no momento certo e depois escolher os fundos, porque se nós alisarmos os investimentos durante 10, 15 e 20 anos, não conseguiremos atingir os resultados. Por isso, nós temos que antecipar, e essa antecipação exige-nos uma capacidade de alavancagem de fundos no mercado interno, de capital, mas particularmente no mercado externo, seja ao nível de financiamentos constitucionais públicos, mas também ao nível de mercados financeiros de capitais internacionais, para que a haver possa mobilizar os recursos de que necessita e no plano privado atrair investimentos privados para podermos acelerar a nossa agenda. O Raul Correia volta a reafirmar que o processo de criação do Fundo Climático e Ambiental está praticamente concluído. A sessão plenária da Assembleia Nacional continua hoje e pode começar com declarações políticas e, a seguir, vem a conclusão da apresentação da proposta de lei que regula a utilização da pulseira eletrónica. Ainda hoje, a resolução que aparecia contra a Geraldo do Estado, referente a 2020, que na ótica da UCID continua com as mesmas chamadas de atenção do Tribunal de Contas. O deputado António Monteiro, é claro, a UCID espera por esclarecementes do Governo para uma tomada de posição sobre a dívida pública. Nós temos que ter a certeza de que os dinheiros que nós temos estado a empregar para o aumento da dívida estão a ser muito bem utilizados. Continuamos a aumentar a dívida pública de forma bastante robusta, mas os impactos a nível das infraestruturas, acima de tudo, de infraestruturas físicas, têm sido muito, muito baixa. E nós não gostaríamos que o país continuasse a aumentar a sua dívida pública sem termos uma contrapartida em termos de criarmos as melhores condições para que, efetivamente, possamos ter infraestruturas que nos permitam amanhã fazer desenvolver a nossa economia e, consequentemente, podermos criar mais riquezas. Outras dúvidas, a questão de procedimento. Todos os anos, o Tribunal de Contas chama a atenção para a questão de procedimento que, infelizmente, não conseguimos até hoje ultrapassar. O OPCB, segundo Fidel de Pina, aponta baterias para o incumprimento das recomendações do Tribunal de Contas e o que a considera como violação da lei de enquadramento orçamental. É absolutamente falso que o Parlamento autorizou o financiamento do déficit para além do estipulado pela lei. O valor apresentado na proposta era de 5,5 milhões de contos no orçamento ratificativo, que foi, obviamente, ligado com a estimativa do PIB revisto pelo Governo para o ano 2020, que estipulava em cerca de 184 milhões de contos. Portanto, é inteira responsabilidade do Governo que executa o orçamento de Estado esta violação. Houve várias alterações do orçamento que não foram comunicadas atempadamente à Assembleia Nacional e no prazo previsto. Há uma enorme discrepância nos valores cobrados em taxas, nomeadamente à taxa ecológica e à taxa turística, relativamente aos respectivos valores anunciados nos fundos. Há várias representações diplomáticas que não reportaram receitas arrecadadas em conformidade. Os transportes marítimos interilhas voltam à plenária e voltam devido ao pagamento do subsídio compensatório à Cabo Verde Interilhas, segundo o PICV, antes da verificação das contas. O Movimento para a Democracia desvaloriza as críticas. O deputado Euclides Silva prefere acusar a oposição de levantar suspeições e focar-se em questões negativas. Um dado que gostaria de ressaltar aqui, pela primeira vez as contas do Estado estão a ser apreciadas em tempo útil. Estamos a falar de contas de 2020, as contas de 2021 e 2022 também já foram entregues no Tribunal de Contas para o parecer. E é claro, como qualquer outro documento, os inspectores, nos seus pareceres, sempre apontam procedimentos não conformes. E esta maioria tem sempre a humildade para ver as recomendações do Tribunal de Contas e corrigir a próxima. É por isso que as contas são entregues a tempo para que os pareceres cheguem a tempo de haver melhorias no próximo exercício orçamental. Mas, para terminar, dizer que a execução orçamental em Cabo Verde é de forma muito transparente. Os cidadãos têm acesso à execução instantânea do orçamento, das receitas arrecadadas, dos fundos, dos investimentos feitos, pelo que há total transparência na execução do orçamento de estados. O cumprimento de prazo é importante, sim, mas não podemos focar só neste aspecto. O próprio parecer do Tribunal de Contas ressalva um conjunto de coisas boas que têm estado a acontecer. A sessão plenária da Assembleia Nacional começa às nove, com acompanhamento na Rádio de Cabo Verde. Trabalhadores do Instituto do Mar querem forçar o Governo a cumprir o acordo firmado, há 11 meses, com o Sindicato da Administração Pública. Tem manifestação marcada, Óscar Monteiro, para terça-feira da próxima semana. Em conferência de imprensa, na cidade da Praia, Luís Lima, do Sintap, disse que em causa está a publicação da lista de transição que faz parte do processo do PCSS. O sindicalista avança que, envolvidos quatro meses após a publicação do PCSS, através de uma portaria conjunta entre os Ministérios do Mar e da Modernização do Estado, nada avançou. Apesar das datas acordadas para a realização destas questões, praticamente tudo ficou como estava. E como mais agravante, o não pagamento deste aumento salarial que nós já dissemos. E podemos dizer-lhe que, de facto, o PCSS foi aprovado em agosto de 2023, mas a lista de transição, que é um complemento do PCSS, até ainda não foi aprovado. Consideramos assim que o processo está ainda incompleto depois de quatro meses. Apesar do parecer homologado pelo Sr. Ministro do Mar no mês de janeiro, que aponta para o pagamento do direito à de eternidade, com base em um acordo do Supremo Tribunal, que dá razão aos funcionários, até este momento não se tem qualquer decisão sobre a informação de pagamento dos referidos direitos. Perante esse impasse e sem uma resposta concreta, os trabalhadores do Imar decidiram primeiro para uma ministração no próximo dia 19 e depois para outras formas de luta, salientou Luís Lima. Passados 11 meses, já no final do ano económico, consta-se que o Instituto do Mar e a tutela, do Ministério do Mar, não o vem cumprindo com o acordo afirmado, acordo deste que foi muito divulgado na comunicação social. Face a esta situação, o Sintap e os colaboradores do Imar decidiram retomar a luta sindical, denunciando aqui a situação de incumprimento da palavra por parte do Imar e do Ministério do Mar. Mas os colaboradores não ficaram por aqui, ou não ficam por aqui. Estão firmes pelo que decidiram fazer uma manifestação pública no dia 19 de dezembro e caso a situação continuar na mesma, brevemente anunciarão uma greve com todos os trabalhadores portanto a nível nacional, como sabemos, o Imar tem trabalhadores a nível nacional. Trabalhadores do Instituto do Mar, ex-INDP, marcam uma manifestação para dia 19 de dezembro em reivindicação da implementação do plano de cargos, carreiras e salários, aprovado e publicado em agosto do corrente ano. A manifestação, contudo, pode ser cancelada. O Primeiro Jornal está em condições de dizer que a lista de transição está autorizada para publicação e o Instituto do Mar devá emitir uma nota de imprensa ainda esta manhã. O Ministro do Mar, que também é da Cultura e Indústrias Criativas, Abrão Vicente, preside hoje a reunião do Conselho Nacional das Pescas. O plano de salvaguarda da Morna entra numa nova fase. Em 2024 é lançada uma brochura temática com edição semestral. Para já, o Instituto do Património Cultural tem na estrada o projeto Morna na Comunidade. São informações avançadas pela Diretora do Património e Material do IPC, Carla Indira Semedo, ao jornalista Levi Salomão. Vamos refrescar esta reportagem do jornalista Levi Salomão sobre o plano de salvaguarda da Morna. Só um instante, pedimos desculpas. Agora sim, o plano de salvaguarda da Morna entra numa nova fase. Uma informação avançada pela Diretora do Património e Material do IPC, Carla Indira Semedo, ao jornalista Levi Salomão. A conversa com Carla Semedo veio a propósito de uma palestra que tem lugar hoje no Liceu de São Domingos, sobre a Morna, a dar corpo ao projeto Morna na Comunidade, iniciado há cerca de um ano. O fundo é retirar a Morna do palco, retirar a Morna do espaço de concertos e começar a perceber a Morna na comunidade. Então, pequenos talentos ou pequenos artistas que aparecem dentro de uma dinâmica, de uma espontaneidade, da sociabilidade e que não tem a ver com um show, que não tem a ver com um concerto marcado, pronto e delimitado pelas dinâmicas do palco. Morna na Comunidade, um projeto de âmbito nacional que faz recurso a músicos e demais personalidades competentes para partilhar conhecimentos e experiências sobre a Morna e, claro, está a tocá-la ao vivo no seio das comunidades e em espaços educativos. Prometendo entender como um bem cultural ele vem sendo apropriado no espaço educativo. E também entender como essa apropriação, de que forma que ela vai também incrementando essa educação ao valor patrimonial, a necessidade de se proteger, a necessidade de salvaguardar, de se valorizar um bem. Não só porque ele foi classificado, mas porque ele faz parte da identidade de um povo, no caso, a identidade do capo verdeano. Trata-se de uma parcela importante do plano de salvaguarda da Morna. A diretora do Património Imaterial do IPC valoriza o trabalho feito pelas instituições nacionais, autores, intérpretes e produtores na difusão da Morna. Janeiro irá marcar, no entanto, uma nova fase do plano de salvaguarda na pretensão de vencer os desafios que ainda persistem. Um projeto que é a imortalização das monas, a partir de publicação de uma brochura, e a ideia é que ela seja semestral, que é recuperar as várias monas que fazem parte da nossa vivência cavadiana a partir de ciclos de vida. Então, pensar monas que dê conta sobre nascimento, monas que estão a falar sobre a partida, monas sobre saudade, ou monas que têm a ver com regiões, cá de Santo Antão ou praia. Então, é permitir que o público aceda a Morna, mas de um jeito mais das narrativas musicais, do contexto da sua produção, da sua criação. Saindo um pouquinho dessa sonoridade, mas pensar a Morna enquanto uma mensagem, enquanto uma representação da realidade, e isso a partir dessa brochura. Isso é uma atividade para 2024. Para hoje, a conversa aberta com os alunos do Liceu de São Domingos, tendo como pano de fundo a Morna em Ano Novo. O evento junta Pascoal Dinhadede e Quindinanda, dois discípulos de Ano Novo e um dos filhos do falecido artista. Morna é património cultural e material da humanidade, proclamado pela Unesco a 11 de dezembro de 2019. No domingo que vem, recordas, o passamento de César e Évora há 12 anos. O Centro de Artesanato e Design inaugura a exposição Manoel Figueira Desenhar a Resistência, que tem a curadoria de Paulo Nascimento e Ângela Lopes. Hoje, como essa exposição é antecedida de uma alegria de um paixão de Sérgio Figueira, logo à tarde na Praça Milker Cabral, diz o Centro de Arte, Artesanato e Design, que Desenhar a Resistência propõe um olhar transversal para a produção artística de Manoel Figueira. O desenvolvimento do futebol feminino vai constar do plano de atividades da Federação Cabo Verdeana de Futebol para o próximo ano. Mário Semedo assegura que o projeto vai contar com o apoio da FIFA. E estamos a programar para o próximo ano algumas atividades ligadas ao desenvolvimento do futebol feminino. Assim que chegar a praia, vou ter um encontro com a vice-presidente do futebol feminino e vamos apresentar o projeto à FIFA numa perspectiva, de facto, de divulgarmos mais o futebol feminino a nível de todas as regiões desportivas do país. Neste momento, como se sabe, apenas algumas ilhas é que o futebol feminino está com algum desenvolvimento. A ideia acaba de ser apresentada em Marrakech, Marrocos, ao Departamento de Desenvolvimento da FIFA. Informações mais detalhadas às oito no Jornal do Desporto com o Bem-vindo Neves. A Cimeira da União Europeia começa... tem lugar hoje e amanhã. Para já, Vítor Orbán, o primeiro-ministro húngaro, é um moço duro de roer. Ele está contra a abertura de negociações de adesão com a Ucrânia. No entanto, a Comissão Europeia está disponível para desbloquear 50 milhões de euros que estão retidos porque Vítor Orbán recusa-se a aplicar as reformas recomendadas pela União Europeia. reformas que visam o sistema democrático em si. O opositor senegalês, que aliás continua ainda detido, só hoje fica a conhecer o veredicto para ver se entra ou não na corrida eleitoral de 25 de fevereiro do próximo ano. referimos-nos a Ousmane Sonko, que é um forte opositor do atual presidente Maquissal. Ele encontra-se detido, mas, no entanto, um tribunal de Dakar, que esteve em um tribunal distrital de Dakar, que deveria ter decidido sobre a reintegração de Ousmane Sonko nas listas eleitorais, devolvendo o seu número eleitoral. Deveria ter tomado a decisão na passada terça-feira, mas só hoje, finalmente, vai decidir. Carlos Santos, para concluir este jornal, o presidente norte-americano está a braços com o Congresso, que acaba de abrir um inquérito de impeachment contra Joe Biden, devido à investigação do seu filho. O impeachment é... A investigação do impeachment é motivada por assuntos polémicos do filho do presidente, mas com atividade no exterior. Fica, então, concluída esta edição do Primeiro Jornal para esta quinta-feira, hoje, dia 14 de dezembro de 2023. Mais informações em www.rtc.tv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.